Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o secretário Assis Filho, da Secretaria Nacional de Juventude, destacou a importância do diagnóstico da juventude rural que será realizado em todo o país. Segundo Assis Filho, o governo quer conhecer os problemas dos jovens do campo para levar soluções. O diagnóstico da juventude rural é uma parceria com a Fundação José Bonifácio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que busca, primeiramente, trazer para perto aqueles que estavam longe. Hoje, nós queremos dialogar com os jovens rural e compreender, através desse diagnóstico, quais são as principais problemáticas que o jovem do campo tem enfrentado. E aí, como você disse, nós temos uma juventude brasileira que tem as suas diversidades. Não se pode ter um olhar para o jovem do campo, o mesmo olhar que tem para o jovem da cidade. São realidades diferentes. E o olhar para o jovem rural também é um olhar de compreensão de que existem as diversidades dentro da juventude rural. Você citou e eu reitero, nós temos jovens quilombolas, ribeirinhas, indígenas, pescadores, quebradeiras de coco, uma variada expressão dentro do conjunto de jovens que moram no campo. O diagnóstico da juventude rural é um diagnóstico que visa buscar, dialogar, compreender a realidade que esses jovens têm vivido, os seus problemas com relação ao acesso à saúde, ao emprego, à renda, à educação, ao êxodo rural, que hoje é, digamos, um grande problema que nós enfrentamos, a saída do jovem do campo para a cidade. Nós precisamos compreender essas realidades e o diagnóstico busca fazer isso e será feito em parceria com a sociedade civil, com movimentos sociais. O diagnóstico que foi instituído oficialmente através da portaria de número 50 do dia 9 de março e teve sua primeira reunião nesta terça-feira, ele vai realizar várias oficinas regionais em todas as cinco regiões do Brasil. Nós teremos um aplicativo que será uma forma de interação e de comunicação próxima com a sociedade para que todos participem desse diagnóstico. E, por fim, tem o relatório final de compreensão dessas realidades e um apontamento isento que esse diagnóstico vai dar para o governo, de que soluções para cada forma de expressão do jovem rural o governo precisa fazer. Portanto, esse diagnóstico será um documento valioso nas ações que o governo vai construir na busca pela permanência do jovem no campo.